para o processo da... Já gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Para o processo da Greenbrier Maxim Equipamento e Serviços Ferroviários, a IN4148451. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Jogadora do Tribunal de Postos e Taxas do dia 31 de outubro de 2023. Estão presentes na sessão, eu, doutor João Maluf Jr. e os demais juízes, doutora Luciana Vendramini, doutora Tatiana Quiarádia e doutor Eduardo Soares de Mello. O representante fiscal é o doutor Pedro Abraão. Eu também dou um bom dia aos vários patronos que se encontram aqui. E vamos iniciar a setão. Eu peço aos colegas que se dirigam ao processo que eu já pregoei, da Greenbrier Maxim Equipamento e Serviços Ferroviários, a IN4148451. Eu vou, então, pedir ao doutor Eduardo que faça um resumo do seu voto. Em seguida, a gente... Já temos aqui a presença da patrona, que fará a sustentação oral. E a gente costuma, então, fazer a sustentação oral antes da leitura do voto de vista, né? Para que seja refeita a sustentação oral, enfim. Eu não sei se há alguma possibilidade da gente... Não sei se a doutora... Desculpa, é Daniela? Não, é... Carolina. Carolina, Carolina. Doutora Carolina Menegui. A doutora vai fazer a sustentação oral, né? Pretende fazer a sustentação oral. Na verdade, nesse primeiro processo que a gente teve o pedido de vista, eu já fiz sustentação oral na última sessão. Então, eu acho que podemos seguir com o julgamento. Ok. A doutora acompanhará, então. Então, eu vou fazer aqui, peço ao doutor Eduardo que inicie, faça o voto e depois eu passo para a doutora Luciana. Perfeito. Eu vou procurar sintetizar, é um voto que tem muitos detalhes, mas eu vou trazer, então, aqui, mais, é claro, que a acusação fiscal e o final do meu voto, que tem realmente a minha decisão. E aí, claro, que a relatora, perdão, a justa convista, a doutora Luciana, ela vai aprofundar, então, talvez alguns fatos que eu não trago agora numa leitura mais rápida, para a gente conseguir fluir nessa sessão de julgamento. Com certeza, a doutora Luciana vai tratar. Então, aqui, a gente tem a acusação fiscal. Deixa eu descer aqui um pouco o meu voto. Falta de pagamento do CMS em decorrência da emissão de notas e saídas de mercadorias sem o devido destaque do CMS. Então, o trabalho fiscal entendeu que a operação de saída tributada, classificada como venda de produção de estabelecimento, e que não estaria contemplada pela isenção do reporto, porque não teriam sido atingidos, cumpridos específicos requisitos para esse benefício fiscal. Aí, houve a inclusão da Rumo Malha Norte, adquirente de mercadoria, no caso de vagões para transporte ferroviário de cargas, na qualidade de responsável solidária do imposto devido pela Greenbrier. Eu vou mais para frente, exatamente no cerne do meu voto, e aí, como eu disse, a doutora Luciana certamente vai ler inteiro, e aí se faltar alguma explicação quanto à situação fática, eu trago. Tanto a autuada quanto a responsável solidária, pleiteiam preliminarmente a nulidade da decisão, porque entende que houve omissão em relação a provas e argumentos. No que concerne o recurso da responsável solidária, nota-se a afirmação de que houve a comprovação de que seu estabelecimento tinha função essencial na operacionalização de serviços de transporte, e que o aludido estabelecimento integralizou os vagões no seu ativo imobilizado. E aí ela procura demonstrar isso juntando documentos, como telas de escrituração fiscal digital EFD, para demonstrar essa contabilização, folhas de pagamentos do seu estabelecimento em São Paulo, onde demonstra a presença de funcionários, com cargos fundamentais para operacionais a esses serviços, informações do E-Social que comprovam também a existência de funcionários. E ela falou, olha, isso não foi analisado, precisa ter um novo julgado. E aí eu não verifiquei na decisão recolhida a análise desses documentos, eu acompanhei a alegação do recurso ordinário da responsável solidária, entendo que esses documentos são fundamentais, e indo mais para a parte final do meu voto, já estou concluindo, presidente. Eu acabo entendendo que precisa ter um novo julgado para que haja efetiva prestação jurisdicional. Então, resumindo ao máximo, esse foi meu voto, se precisar, eu recorro a ele durante os debates. Perfeito, obrigado, doutor Eduardo. Dentro do possível, podemos resumir dentro do possível, mas de modo que a gente possa também entender o contexto e as questões mais importantes. Mas muito obrigado, doutor Eduardo. E doutora Luciana, já tem condições aqui de adição do voto, se quiser fazer a adição do seu voto, não sei se já se encontra no... E já pode, então, proceder à leitura. Obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Peço desculpa pela minha voz. O voto já está no sistema. Eu vou começar a leitura pelo item 14, acho que já é suficiente. Eu faço primeiro as colocações sobre o tema aprovando, o conjunto de fatos jurídicos relevantes para a existência e não existência que deve ser comprovada no processo. O processo é fácil que o objeto da prova é cada fato específico que deve ser provado que está umbilicalmente ligado ao termo aprovando. E falo sobre a prova, que é a verificação do termo aprovando. E entro no caso concreto, que se lê na decisão monocrática, que a possibilidade de fruição do benefício fiscal e a negação controvertida nos autos foi analisada sobre o critério de aferição e o cumprimento cumulativo dos requisitos expostos no artigo 116, anexo 3 do RICMES, que seriam os objetos da prova. Contudo, as provas apresentadas não constituíram o elemento de confirmação de cada fato específico que deveria ser provado, consequente, o tema aprovando, a possibilidade de fruição do benefício fiscal não restou configurado. E aqui eu transcrivo alguns trechos da decisão e, posteriormente, no item 18, eu faço só uma análise dos requisitos do artigo 116 do anexo 1 do RICMES. digo que o primeiro requisito no item 22 diz respeito à circulação interna do bem, importação e saídas internas. O segundo requisito seria a destinação específica do bem a integrar o ativo mobilizado de empresas beneficiadas pelo regime do reporte. E o terceiro requisito seria a utilização exclusiva do bem em portos localizados no território paulista na execução do serviço de carga, descarga e movimentação de mercadorias. Então, eu digo que trata-se de um trinômio de requisito, circulação interna, destinação específica e utilização exclusiva. Então, eu entendo que, tal como o jogador, que a configuração desse trinômio é prescindível à fruição da isenção e cada elemento condicionante que o compõe deve manter a conexão estreita e cumulativa com os demais. Retorno ao caso dos autos, eu trato primeiro da nulidade arguida pelo contribuinte autuado. Eu trago também um trecho dos documentos que foram apresentados, que o autuado entende como suficientes para levar a decisão no sentido contrário e a duas que não foram analisadas. O juízo de relevância de determinada prova deve ser realizado considerando-se a relação lógica entre o objeto da prova, cada fato específico que deve ser aprovado e o tema probando, que é a alegação controvertida nos autos. Contudo, pandemir a relação lógica entre o objeto da prova e o tema probando, o órgão monocrático ao promover o juízo de relevância das provas apresentadas pelo autuado alcançou que o substrato probatório colocou fatos incontroversos ou versou sobre fatos que não são objeto da acusação fiscal. Eu retorno um pouquinho no item 28 para citar as provas que o autuado suscita como não analisadas. A comprovação de que as mercadorias comercializadas estão abarcadas pelo benefício fiscal do repor, a rumo malha norte destinatária das mercadorias é beneficiária do repor e os cadastros fiscais da rumo malha norte comprovando a sua dedicação às atividades relacionadas ao transporte ferroviário de cargas. E aí, eu cotejo, então, com o que o julgador conseguiu no ano da adição recorrida. acusação não versa sobre a interligação da malha ferroviária nem do presumido desvio de finalidade dos vagões comercializados por não se tratar de saída interna, mas da inaplicabilidade da influência dos benefícios do repor por não se tratar de saída interna. A defesa administrativa destaca em parte clarecimento quanto à importância do transporte ferroviário para o Brasil, porém, a relevância dessa atividade não é objeto de acusação. Não há dúvidas que o destinatário descrito no documento fiscal é um estabelecimento que se beneficia do regime do repor. Mas, para validar o benefício fiscal paulista, é necessário que a circulação da mercadoria tenha ocorrido dentro do território paulista, ou seja, entre estabelecimentos paulistas. O destinatário ser beneficiário fiscal do repor, em razão da consulta da norma federal, se não haver questionamento de a mercadoria estar relacionada no anexo único do convênio ICMS 3 de 2006. Foi feito que a acusação fiscal não contesta a aplicabilidade do benefício fiscal ao título do bem comercializado, tampouco a habilitação do recorpo dos destinatários das mercadorias ou a sua dedicação a atividades relacionadas ao transporte ferroviário de carnes. A acusação versa sobre a inaplicabilidade de tal benefício porque em nenhum momento restou comprovado nem antes da laboratura tampouco o seu defesa cujos vagões ou objetos de saídas foram objetos de saídas internas ou que passaram a integrar de fato o imobilizado de escritório administrativo. situado na capital polista ou que tenha prestado qualquer serviço de transporte a partir do estado de São Paulo. A mera leitura da decisão recorrida não deixa dúvidas que o juízo de piso examinou os elementos probatórios questionados, mas concluiu pela sua desvinculação ao objeto da prova fixado no deciso. Assim, melhor se compreende que os elementos probatórios relacionados ou desvinculados do objeto da prova não poderiam agregar conteúdo à lide e levar a decisão ao sentido contrário. Então, entendo por não existente a anulidade amplida. Passo, então, a anulidade amplida pelo responsável solidário que trata-se da falta de análise dos seguintes documentos. Tela da escrituração fiscal AFD da recorrente, folha de pagamento do estabelecimento paulista, incluindo funcionários, maquinistas, manobradores, e informações do E-Social, que comprova a existência de funcionários com cargos técnicos, maquinistas, manobradores, ajudantes de maquinistas. Entretanto, apesar de todas as provas apresentadas, a decisão recorrida às vezes considerou-se sumariamente ao que diz o outro ano. Bem se vê que o cerne do inconformismo do responsável solidário centra-se na alegação de que os documentos apresentados teriam sido desconsiderados sumariamente pelo juiz de piso. Tais documentos seriam sendo apresentados no intento de demonstrar que o seu estabelecimento paulista possui a função essencial na operacionalização dos serviços de transporte. Argumento que, como já dito Augusto, foi afastado pelo juiz de piso de forma fundamentada, vejo que a relevância dessa atividade não é objeto da acusação e a integração dos vagões no seu ativo imobilizado. E aqui eu digo que a inexistência de comprovação documental da qual o ato decisório se ressente concerne a falta de prova robusta e inequívoca da contabilização no ativo imobilizado da rumo Malha Norte na exata forma do que se encontra disciplinado pelo Ministério da Infraestrutura através da Sobreintendência da Infraestrutura e Subtransporte do Verde Carne. Ou seja, o julgador ele fixou, ele valorou a prova que seria necessária que seria a comprovação do exato termo fixado pelo Ministério da Infraestrutura. Então, o juiz procedeu à valoração da prova e firmou convencimento pela inexistência da comprovação documental concernente à contabilização do ativo imobilizado da rumo Malha Norte, normalmente diante da inexistência de disciplina específica por parte do órgão governamental competente. Mais que isso, entender o que é negativo de apresentar informações detalhadas para justificar a pretensa reemisação realça uma situação que é dependente de se beneficiar de sua própria torteza, isso que o jogador colocou. Trata-se da concretização do princípio da persuasão racional do jogador a quem compete ou aferir a existência de norma disciplinar sobre a prova pretendida e em caso positivo aplicá-la. Uma vez convencido, ele fundamentou a decisão, ainda de forma sucinta, é prescindível a análise minuciosa de todas as demais provas dos autos. O dever de análise de outros argumentos no processo, o descontentamento da parte com desfecho do feito não transmuta em nulidade o posicionamento arguído. Eu trago algumas considerações também acerca do artigo 373, inciso 1 e 2 do Código de Processo Civil e digo que incumbiria então ao recorrente o ânus da prova de apresentar elementos que demonstrassem a existência de fato impeditivo, modificativo e distintivo do direito do fisco ao crédito tributário, que levaria o jogador a um resultado pro criativo diverso. Contudo, não há os prints dos sistemas informatizados trazidos. os documentos concernentes à folha de pagamento de funcionários nos extratos de doença social não se demonstram como esses documentos poderiam fazer às vezes de prova documental inequívoca da destinação dos bens para integrar o ativo mobilizado da empresa rumo norte, normalmente diante da existência de disciplina específica por parte do órgão governamental competente ponderada pelo juízo de piso. E por fim, para lá das considerações a serm apreendidos, o que se faz relevante é que o jogador monocrático aprendeu que a norma incentiva adota o critério cumulativo ou conjuntivo de condicionantes. Dê certo que uma vez não demonstrado o cumprimento cumulativo de todos os requisitos, obstaculizado está a pretendida afluição do benefício fiscal, consoante os termos fixados na decisão ocorrido. Eu digo que, sobre qualquer ótica, figura sem prosperar a declaração de unidade aventada, sobretudo a língua de prova do efetivo prejuízo sofrido pelos recorrentes. Não há nulidade sem prejuízo. Então, presidente, meu entendimento, eu diviso do entendimento do voto de relatoria e entendo que não há nulidade nesse sentido, em relação à falta de análise de provas. E eu proponho o retorno dos autos ao relator para prosseguimento do julgamento. Como voto, presidente? Perfeito. Muito obrigado, doutora Luciana. E os votos são muito bem colocados, são muito claros. Eu vou, então, abrir os debates e gostaria de me manifestar. Eu entendo, doutor Eduardo, a sua... o seu voto, a sua posição, realmente parece que a decisão não tratou explicitamente desses documentos. Ela não falou explicitamente da FD ou do, enfim, registro social, que eu entendo o seu ponto. Mas eu vou, eu, ouvindo aqui atentamente o doutor Luciana, tive a oportunidade de ler, eu vou acompanhar a doutora Luciana porque me parece clara, de qualquer forma, me parece clara a linha adotada pela decisão encorrida, né? De que os documentos apresentados não são suficientes, né? Então, ela vai muito nessa linha. Eu não acho que tenha havido uma falta de apreciação do conjunto de probatório. Eu acho que ela, a decisão, ela adotou uma linha que é muito clara e não acolheu as provas apresentadas pelo contribuinte, ainda que não tenha dito expressamente, falado expressamente de cada uma delas, né? Então, eu acho que é nesse sentido, né? Que foi a decisão, eu vejo que está claro e isso não gera nenhum, não vejo que gera nenhuma, é, nenhum vício aí, nenhum cerceamento de defesa. A decisão, a recorrente, ela pôde se defender, trazer aos autos a matéria de mérito, né? E aí tem a oportunidade agora nessa instância de ver essa matéria de mérito, essas provas, todas serem analisadas novamente. Eu não vejo que tenha havido nenhum prejuízo. Então, eu vou acompanhar a doutora Luciana e assim como eu voto, passar a palavra para a doutora Tatiana. Obrigada, doutor Maluf, parabéns ao relator e doutora Luciana pelos votos. Vou estar acompanhando o doutor Eduardo pela necessidade de apreciação das provas pelo julgador ordinário. É como o... Doutor Eduardo? Não, eu vou sair muito breve. O voto, claro, da Luciana é muito bom, como de costume, analisa todas as provas, mas como eu já manifestei em outras oportunidades, eu fico sempre preocupado quando tem falta de análise de documento, ainda que se possa dizer, ah, não, mas eles são juridicamente relevantes, a força probante, ela já está definida, não precisaria assinar analisado, mas eu vejo como muito importante, principalmente quando a parte alega, né? Então, eu acho aí que tem aí falta de prestação judicial, por isso que eu entendi dessa forma. Mas acho que todos nós já temos nosso posicionamento, era isso que eu queria externar. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Pedro? Obrigado, senhor presidente. É, aí, eu acho que é uma questão de a gente analisar se realmente a falta de uma eventual análise de provas por parte do julgador de instância incorreria em unidade. Então, seja pelo, vamos dizer assim, por esse sintético com relação à análise da prova, ou seja pelo fato dos requisitos serem cumulativos e realmente ele se estender um pouco mais na análise das provas não faria diferença nenhuma, porque justamente os requisitos são cumulativos. Então, eu estou de acordo com o voto da doutora Luciana, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Eu vou, então, encerrar os debates. Nós estamos já com a nossa convicção firmada. A doutora, o relator já via falta o registro do voto, doutor Eduardo. Ah, perfeito. Confirmar, né? Só um segundo. Agora, eu não consigo abrir o voto. Aparece só processo administrativo tributário e voto eletrônico. Vamos tentar mais uma vez. eu estou achando que eu vou ter que fechar aqui a minha a minha máquina. Só faltava essa. Eu não consigo agora ter acesso. Antes eu tinha os processos. Presidente, deixa eu reiniciar o mais rápido possível, tá? Porque não está abrindo agora. Ok, a gente aguarda. Tá. Tá. Tchau. 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 Confirmei meu voto, presidente. Consegui entrar agora. Perfeito. Obrigado, doutor Eduardo. Então, o processo de Green Bay é máximo equipamentos e serviços ferroviários aí em 4148451. O doutor, o relator vota pela anulação da decisão anterior na fase de defesa e a juíza convista, doutora Luciana, vota para que o processo retorne ao relator. Não acolhendo o pedido de nulidade, eu vou então encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença aqui, vai ser eu e a doutora e a doutora Tatiana. Presença confirmada, vamos então iniciar a votação. processo de votação encerrada, o processo de Green Bay é máximo, equipamento de serviços ferroviários, S.A. aí em 4148451, teve o seu pedido de nulidade da decisão recolhida não acolhido em decisão não unânime. O processo volta então para o relator. Aí aqui eu tenho que devolver para o relator, não é isso? Sim. A doutora Tatiana O outro vai seguir os mesmos termos, o 452, eu estou lendo aqui. Exatamente o que eu ia perguntar agora. O próximo processo é o também da Greenbrier Max em equipamentos, serviços ferroviários, aí em 4148452. Doutor Eduardo. A única diferença, eu vou ser bem objetivo, em relação aos documentos, alguns documentos são distintos, tá? A responsável solidária, que no outro caso era a Rumo Malha Norte SA, agora é a Rumo Malha Central, e aí os documentos que sustentam, que não foram analisados, são as, assim como outras telas de EFD, que demonstram a contabilização dos vagões, o contrato de tráfego mútuo, esclarecimentos quanto à especificidade das operações, inclusive no que se refere à exigência de local para armazenamento de todos os vagões de operação, já que contraria, isso as palavras, né, do contribuinte, a própria lógica do tipo de realizada pela recorrente, e os conhecimentos de transporte eletrônico, comprovando a apreciação do serviço de transporte de carga. Aí eu divirjo da autuada em relação ao item 1, ou seja, que não teria sido analisado as telas de EFD, porque a decisão de forma fundamentada rechaçou a importância jurídica ao contrato de tráfego mútuo, se manifestando expressamente acerca da questão. Por outro lado, eu entendo que não se manifestou em relação aos outros documentos, né, então eu entendo aí que houve uma omissão, uma falta de prestação judicial, então tem um documento que eu entendo que foi apreciado, outros dois não, por isso a decisão é no mesmo sentido, voltar para a instância cópia devido à prestação jurisdicional. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Luciana. Obrigada, presidente. Na verdade, a decisão é no mesmo sentido, né, e só em relação a essa questão do outro documento, né, o contrato de tráfego mútuo, eu registro um entendimento convergente com o voto de relatoria. Então, na verdade, nesse ponto, eu concordo com o doutor Eduardo que a decisão já, de forma fundamentada, rechaçou a importância jurídica desse contrato. No restante, é no mesmo sentido, eu acho que não é necessidade de eleitura. Mas eu pego à disposição, caso haja alguma dúvida. Perfeito. Então, a doutora não acolhe o pedido de nulidade e pede que o processo seja retornado para o relator, não é isso? Perfeito, exatamente. Para prosseguir com o mérito. Eu vou, então, acompanhar o voto da doutora Luciana pelas mesmas razões. Doutora Tatiana. Vou seguir também o doutor Eduardo pelas mesmas razões. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado. Doutor Pedro, alguma observação? É uma observação, senhor presidente. Estamos de acordo com o voto da doutora Luciana. Obrigado. Obrigado. Então, eu vou encerrar o debate. Doutor Eduardo já está aguardando o registro. Só um segundo. Espero que não dê problema agora. Vamos ver. Só um segundo. Confirmado o voto, presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Eduardo. Vou, então, os votos estão registrados, né? Vou encerrar os debates. Pedir a confirmação de pertença. Vamos iniciar a votação. Obrigado. A votação é encerrada. O processo também de Greenbrier, Máximo, Equipamento e Serviços Ferroviários. A IN4148452 teve o seu pedido de nulidade do recurso ordinário não acolhido, em decisão não unânime, o processo retorna para o relator. Então, o processo retorna para o relator da cidade. E aí Temos aqui na pauta eletrônica, muito obrigado, doutora Carolina. Obrigada, jogadores, vocês também. Vamos aqui passar para o próximo processo. Eu já havia dito que os processos de Volkswagen do Brasil, indústria e veículos automotores limitada, AIM 4144081 e Bayer Locker do Brasil SA, AIM 4148132, serão devolvidos para o relator. Há uma questão de impedimento, não é isso, doutor Eduardo? Exatamente. A processão deu diretamente para o relator. Então, o próximo processo da pauta, que temos também aqui, seguindo a ordem da pauta eletrônica, que é o que a gente costuma fazer, né? Temos o processo da telefônica Brasil SA, AIM 4148302, relatoria do doutor Eduardo. Eu peço que os colegas se dirigem ao processo, o patrão se encontra para produzir sustentação oral, e eu já vou aqui, então, fazer as gravações, para que o doutor Eduardo possa editar seu voto. Então, já está com a possibilidade, doutor Eduardo, de edição do voto. Doutor, então, assim que terminar, já pode fazer a leitura do relatório, e em seguida já passar a palavra para o doutor Luiz Roberto. Perfeito, presidente. Então, eu só preciso alguns minutinhos para editar, e aí eu já leio a acusação fiscal para consequente sustentação oral. Obrigado. 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 Bem, o voto está registrado. Deixa eu só agora ler a partir do momento que nos interessa. Só um segundo. Bem, então, no início do voto, como de costume, após o relatório, eu descrevo, ipsis literis, as acusações fiscais. E digo o seguinte, de acordo com o relato da infração, as acusações fiscais dizem respeito, portanto, a 1. Falta de pagamento do CMS em virtude da emissão de notas fiscais de serviço de comunicação, modelo 21, e notas fiscais de serviço de telecomunicação, modelo 22, referentes a prestações tributadas com erro na determinação da base de cálculo do Imposto Estadual, pela não consideração das parcelas relativas à locação e aluguel de equipamentos de telecomunicação, e a parcela denominada soluciona TI e moldem, como parte integrante, indissociável, da prestação lerosa de serviço de telecomunicações. Esse é o item 1. O item 2 é a acusação fiscal que diz respeito à emissão de notas fiscais de serviço de comunicação e de telecomunicação, com inobservância de requisito regulamentar, que determina o reinício da numeração dos referidos documentos fiscais, apenas quando se atingir o limite de 999 milhões, 999 mil e 999, nos termos do artigo 2º, inciso 3º, da portaria CATE 79 de 2003, na redação da portaria 122 de 2016. Esse é o item 2. E, finalmente, o item 3 diz respeito à ausência de exibição à autoridade fiscalizadora de documentos solicitados, item 1 da notificação número 3, de 21 de fevereiro de 2022, ou seja, contratos e anexos, formulários, aditivos, etc., relativos às prestações relativas ao seu anexo 1, totalizando 32 documentos. Então, em suma, essas são as acusações fiscais. O patrono da autuada da recorrente pode ficar à vontade para a sustentação oral. Bom dia a todos. Doutor Eduardo, bom dia, presidente, doutor João, doutora Luciana, doutora Tatiana, doutor Pedro. Fazia algum tempo que eu não sustentava aqui na primeira câmara, uma alegria estar aqui com vocês e vê-los, e saber que estão todos bem. Eu vou ser muito breve aqui em relação a esse assunto, em primeiro lugar porque o relatório já detalhou bem as acusações. O caso não me parece complexo e ele é, normalmente, ficado conhecido aqui do tribunal porque envolve a tributação pelo ICMS, as atividades de locação e de serviço de valor adicionado. Aqui nós sabemos bem que nos tribunais judiciais já tem decisões dos tribunais superiores favoráveis às empresas em relação à matéria e, especificamente, em relação à telefônica. A gente menciona nos nossos recursos, decisões do STJ já definitivas em relação à matéria e em julgamentos anteriores que aconteceram aqui. Mas eu queria trazer para esse caso o que me parece que ele tem de relevante em relação aos dois primeiros itens, que é uma questão realmente diferente e, por isso, eu gostaria de destacar. O primeiro item é o item que cobra, efetivamente, o ICMS sobre atividade de locação e serviços de valor adicionado, mas ele tem uma particularidade nesse caso que, inclusive, exigiu, por parte aqui dos patronos, uma indicação de preliminar de legitimidade, porque durante todo o autoinflação é relacionado ao ano de 2018, mas durante o período de janeiro a novembro, quem prestava atividade de locação de bens, ou seja, computadores, laptops e outros equipamentos por conta de uma parceria, era uma empresa do Grupo da Telefônica, chamava T-Data, era uma grande empresa do Grupo da Telefônica, que, posteriormente, a partir de novembro, ela foi incorporada ao Grupo da Telefônica, como outras empresas aconteceram, inclusive, toda essa operação foi submetida à Anatel, e a gente traz, inclusive, todo esse contrato aqui no processo. Por ser uma concessionária, ela tem que submeter qualquer movimentação societária, houve uma grande consolidação do Grupo da Telefônica, ela teve que obter todas as aprovações a partir de novembro. Então, do período de janeiro a novembro, essas receitas eram receitas da T-Data, o que fazia a Telefônica aqui, simplesmente era fundamentada numa parceria, num contrato de parceria que também é trazido aqui aos autos, ela oferecia, em conjunto, como facilidade aos seus clientes, dizendo o seguinte, eu tenho uma outra empresa do Grupo que pode realizar a atividade de locação de determinados aparelhos. Se você quiser, é muito que bem, se não quiser, ela podia contratar de terceiros. Essa parceria era tão clara que, do ponto de vista contábil, esses documentos também são trazidos ao processo, esses valores eram simplesmente, eles eram destacados, a nota fiscal, eles passavam na contabilidade da Telefônica como uma conta transitória, e eles eram destinados à T-Data, que aí sim emitia um recibo a esses clientes. Ou seja, isso não era nem considerado, nunca foi considerada a receita da Telefônica nesse período. E as manifestações da autoridade fiscal durante tanto primeira instância quanto segunda instância vão na linha de que essa era uma subsidiária do Grupo Telefônica e, do ponto de vista operacional, se a empresa era dependente. Mas, do ponto de vista jurídico, hoje a gente está tratando aqui de uma desconstituição dessas operações e desses contratos, e deveria existir aqui uma simulação ao fraude, ou simplesmente tratar essa operação como se não existisse uma outra entidade, que era uma entidade relevante do Grupo Telefônica realizando essas operações, não me parece ser adequado. E, por isso, há a ilegitimidade aqui na acusação, se alguma coisa deveria ser cobrada em função da atividade de delocação do período de janeiro a novembro, deveria ser cobrada a T-Data. Alguma autorifração poderia ser lavrado para a T-Data, que ela sim pudesse se defender. A Telefônica, então, aqui faz essa primeira indicação. Mas, ultrapassado esse ponto, mesmo que se considerasse aqui essas atividades como alocação, aquilo que eu já mencionei é bem conhecido, tanto para alocação como serviço de valor adicionado, que é a segunda parte desse primeiro item, que essas atividades não se confundem com a atividade de telecomunicações, e, por conta disso, não deveriam ser tratados para fins de cobrança do ICMS estadual. Mas esse é um tema muito conhecido do Tribunal, conhecido dessa Câmara. Eu não vou me dedicar a esse assunto, até para colaborar aqui com os trabalhos do Tribunal. Segundo item. O segundo item também é um item bastante curioso. Nesse período de 2018, nos meses de julho a setembro, por conta de um lapso operacional, a empresa não cumpriu uma regra regulamentar, que é a seguinte. Até o número de 999 milhões de notas, 999, 999, 999 deve seguir uma série sequencial, e, a partir disso, pode ser zerado o número da nota fiscal e começar de novo a emitir notas a partir do número 1. Aconteceu, nesses dois meses, um lapso operacional em que essa nota foi zerada antes de chegar ao valor final aqui, a essa determinação regulamentar. E, com isso, ela zerou a nota, começou a contar de novo, antes do encerramento dessa regra. E a alegação da Fazenda é que isso confunde a atividade de fiscalização e confunde o dificulto acompanhamento das atividades, de eventuais movimentações de mercadorias e de prestações de serviços. A gente sabe muito bem, nós estamos falando aqui de uma concessionária de serviços de telecomunicações, é um faturamento muito simples a todos os seus clientes, todos os meses. Tanto é verdade que a lavratura da administração foi muito simples nesse aspecto, ela simplesmente verificou com clareza a partir do momento que foram apresentadas as informações, foi, efetivamente, um lapso operacional e fez com que isso acontecesse em só dois meses. Qual é o grande problema dessa história aqui? O tamanho da multa aplicada, nós estamos falando do valor de 30 milhões, por uma situação que não tem nem de longe, a acusação deixa isso muito claro, nenhuma falta de recolhimento de imposto. Então, aqui, nesse aspecto, evidentemente, requer aqui a telefônica, o cancelamento da autuação, ou no mínimo, aqui, aplicação no tribunal do dispositivo do 527A, para que possa ser aplicada algum tipo de relevação ou redução proporcional, para que seja, possa ser cobrado alguma coisa que proporcionalmente faça algum sentido. 40 milhões de multa por um lapso operacional em que as autoridades fiscais não tiveram nenhuma dificuldade de realizar a fiscalização aqui não parece razoável. Vocês podem ver que ela não fez isso nem todos os meses, não era uma prática, foi efetivamente alguma coisa que aconteceu ali episodicamente em dois meses e acabou gerando essa multa, que é uma multa muito, muito expressiva. No último ponto, o terceiro item, eu não vou nem perder muito tempo, por duas razões, porque a acusação é clara e ela é verdadeira, em uma das intimações, um dos itens, a telefônica não conseguiu atender a tempo, que era entregar um contrato, um contrato que é padrão e as autoridades fiscais puderam ter acesso ao teor desse conteúdo desse contrato nos vários outros documentos que receberam, tanto que isso não impediu a fiscalização e foi aplicada aqui uma multa de 15 mil reais. Então, a argumentação em relação a esse terceiro item é que isso não causou nenhum prejuízo ou embaraço à fiscalização no final das contas, tanto que isso é verdade, que o alto pode ser labrado com tranquilidade e esse contrato não entregue, que a telefonia de fato não encontrou naquele momento não causou nenhum prejuízo, mas a não entrega do documento e a implantação da multa aqui ela não é relevante se comparado aos outros itens da autuação. E com isso, então, até para ser breve, eu encerro aqui a minha sustentação horária e fico à disposição de todos vocês para responder qualquer questão. Obrigado, doutor Luiz Roberto. O doutor Eduardo vai passar diretamente para o voto, mas eu queria só fazer um pedido aqui ao doutor Eduardo. Já existe um pedido aqui de vista pela doutora Luciana. Então, esse processo, eu já concedi, inclusive, e esse processo, então, ele vai ter que ser julgado quando retornado à vista. Então, eu queria pedir ao doutor Eduardo que apenas fizesse um resumo do seu voto e quando a gente retornar ao processo a gente pode, então, novamente fazer a leitura e, inclusive, se for o caso, o patrão também terá o direito de refazer a sustentação oral. Então, eu queria só fazer esse pedido, mas fica a seu critério e também faça da forma como achar melhor, porque também é uma questão de deixar as questões inteligíveis. Mas o importante é entender qual é o seu posicionamento e a doutora Luciana, então, quando eu trouxe o processo de vista, a gente faz uma leitura mais adensada da questão. A gente não vai esquecer desse combinado aqui, prometo. Tá, perfeito. Então, em razão do pedido de vista, aliás, eu peço desculpas novamente, a minha câmera, eu estou no meio de uma névoa rosa, não é uma homenagem a outubro rosa, último dia, vou ter que procurar consertar-te depois o meu notebook, mas acho que dá para me verem. Então, vou resumir, vou sintetizar ao máximo, mas eu acho importante, como o voto é detalhado, um pouco longo, que ele seja lido de forma integral quando o processo voltar, com o voto de vista da doutora Luciana. Queria parabenizar o doutor Peroba, ele sabe como atua no âmbito administrativo, então, discussões que já são tratadas nessas e outras câmaras, ele realmente não perde tempo, porque sabe que cada um já tem um posicionamento firmado, mas vamos lá. Em relação, vou procurar aqui sintetizar, mas trazer algum conteúdo. A alegação de nulidade, porque em relação à Portaria Carte 115-2014, eu, data venda, eu discordo, eu tenho aquele meu posicionamento de que o referendo é preciso, é necessário, mas não é o posicionamento majoritário dessa câmara. Em relação à alegação de legitimidade passiva da recorrente, então, ela fala, olha, a pessoa jurídica ter data, ela não... ela que prestou, na verdade, o serviço, a alocação de equipamentos e aparelhos, é uma terceira pessoa, tem um repasse para ela, não é um ato que eu pratiquei, então, tem que ser afastado. Então, são essas considerações, pelo que eu estou vendo aqui, rapidamente, preliminares. mas deixa eu aqui avançar, que é difícil resumir, assim, de uma hora para outra, deixa eu dar uma olhada aqui. Em relação ao item 1, são dois pontos que são tratados, um é a questão do que eu falei, da alocação dos bens, então, o Fisco entende que faz parte do serviço de comunicação, de telecomunicação, e aqui eu discordo da Fazenda, eu trago, inclusive, doutrina, jurisprudência, eu entendo que não tem relação à mera cessão de uso de bem imóvel, como eu disse, existe um outro contrato, mas ainda que fosse no mesmo contrato, há um repasse, mas há uma manifestação, uma atividade desenvolvida pela T-Data e não pela autuada, então, aqui eu entendo que deve ser cancelada essa imputação legal, essa acusação. Da mesma forma, em relação à segunda parte, que é cobrada do item 1, que envolve o serviço Soluciona TI, o Moldem, entendo que se trata de serviço de valor adicionado, e que também, com base em jurisprudência sólida, não pode implicar na incidência do ICMS, mas aí, depois da leitura do voto, eu me aprofundo. Deixa eu olhar aqui mais adiante. E aí entendo que é caso de ilegitimidade passiva também, por essa circunstância, de ser um outro serviço, depois eu entro também nessa questão da incorporação. Estou correndo aqui porque tem bastante doutrina que eu estou citando, para entrar no item 2 e no item 3. Só um segundo. Em relação ao item 2, é aquela questão da numeração das notas, que o reinício só poderia ser depois que atinge quase o 99999999, de acordo com a portaria Cato 79 de 2003. aí o que o contribuinte fala? multa é confiscatória, novo prejuízo é o erário e requer a aplicação do 527-A. Em relação à alegação de feição confiscatória da multa, eu não conheço essa parte do recurso, eu aplico o artigo 28 da lei 13457-2009. aí, como eu disse, ele pleiteia o 527-A. Eu aplico o 527-A e aí trago as minhas considerações para tanto, reduzindo a multa em 50% do valor originalmente levado a cabo pelo trabalho fiscal. em relação ao item 3, que é a alegação de ausência de exibição autoridade fiscalizadora de documentos, né? O contribuinte, ele fala, olha, não tem qualquer desembaraço da fiscalização, o próprio relato da infração do item 1 destaca a apresentação de contratos pela recorrente, houve meios suficientes para o trabalho fiscal lavra ao alto, agiu de boa fé. Eu acompanho a recorrente, porque eu entendo que não ficou claro, delimitado de forma precisa, a conduta da recorrente que teria implicado qualquer desembaraço ao trabalho fiscal. Também não teve dólar, fraude, simulação, não implicou em falta de pagamento do imposto. Indo mais para a parte final do meu voto, aqui eu aplico a súmula 13 de 2018, que trata da atualização do valor básico da multa. Então, esse é meu voto, eu conheço parcialmente o recurso ordinário e na parte conhecida do provimento, parcial para reduzir o débito fiscal. É assim meu voto, presidente. Perfeito. Muito obrigado, Eduardo, parabéns pelo voto, claro aqui que o doutor opta por entender pela ilegitimidade passiva aqui no caso do item 1, na alocação de bens móveis, e aí cancela o item 1, no item 2 o doutor reduz para 50% o valor da multa e o item 3 mantém. Então, está muito claro o seu voto, a doutora Luciana pede vista, doutora Luciana, gostaria de falar alguma coisa? Presidente, só que queria pedir mesmo autorização ao doutor Eduardo, ao senhor realmente para levar em vista, queria analisar esse caso com um pouco mais de ativamento em relação às questões postas. Parabéns, doutor Eduardo, pelo voto também. Muito abrangente. Bem, aportou no pedido de vista e essa é uma matéria que, apesar de ser bastante conhecida, ela ainda é candente no tribunal, então, ainda gera discussões e um pouco de bastante debate, eu vou, então, já habilitei o pedido de vista aqui da doutora, já concedi o pedido de vista, então, o processo, o relator, agora sou eu que não estou conseguindo entrar, mas vamos ter fé. Então, o processo de Telefônica Brasil SA, AIM 4148302, sai em vista para a doutora Luciana. Muito obrigado, doutor Luiz Roberto Perova. Doutor João, eu te agradeço. Muito obrigado, eu te agradeço a todos. Grande abraço, bom trabalho. Obrigado. Vamos passar para o próximo processo, processo que também conta com sustentação oral, o processo da, eu peço aos colegas que se dirijam ao processo da Desmed, distribuidora de medicamentos Olímpia SA, AIM 41505521, relatório do doutor Eduardo. Doutor Eduardo, o mesmo esquema, após a leitura do relatório, pode passar diretamente a palavra para a doutora Gabriela. Muito obrigado. Perfeito. Eu já registrei o voto, então, deixa eu ir para a parte aqui mais didática. depois da transcrição das acusações fiscais, já na parte do voto, depois do relatório, eu digo que só um segundo. As acusações fiscais consistem em item 1, acreditamento indivíduo do CMS em virtude da escrituração de documentos fiscais relativamente às entradas de mercadorias no estabelecimento e que não atendem às condições previstas no item 3º, parágrafo 1º, do artigo 59 do regulamento do CMS de São Paulo, tendo em vista que a cassação da inscrição estadual do emitente, a mais bela distribuidora de cosméticos, razão social alterada para mais belas serviços administrativos, adiante denominada apenas mais bela, com consequências na esfera tributária, envolvendo a simulação ou dissimulação de atos, negócios ou pessoas e com potencial efetivo de lesividade, lesão seria mais fácil, ao erário, tendo sido declarados em idones todos os documentos de emissão a ela atribuídas, esse é o item 1, acusação do item 2 diz respeito ao recebimento de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal e nádio, nos termos do artigo 184, inciso 1º do nosso regulamento, tendo em vista e aí a mesma razão, a cassação da inscrição da mais bela pelos mesmos motivos. O ICMS da operação anterior e o ICMS ST são cobrados por responsabilidade solidária, conforme artigo 11, incisos 11 e 12 do regulamento de São Paulo. Então, em síntese, são essas acusações, fique à vontade a patrona da autuada para tratar, para proferir a sustentação oral. Doutores, bom dia. Trata-se de uma autuação, conforme bem relatado, pelo doutor Eduardo, de aquisição de mercadorias de uma empresa posteriormente declarada em idone. Então, como consequência, está sendo cobrado o ICMS ST por responsabilidade solidária, que é basicamente 99% do valor do alto de infração e 1% do valor referente à glosa de créditos de ICMS nessas aquisições. eu queria dividir a minha sustentação oral em dois pontos. Inicialmente, a gente está falando de uma autuação de 35 milhões. A empresa Mais Bela, as operações ocorreram no período de 2018 a 2020. A Mais Bela, ela teve a sua inscrição estadual caçada em 2022. E a inscrição estadual foi caçada desde a Constituição. E nessa época, em 2022, a empresa tinha já mudado de endereço. Então, a inscrição estadual foi caçada numa situação, numa circunstância em que a empresa já estava estabelecida em outro endereço no Osasco e não no endereço em relação ao qual ela figurava e se estabelecia no momento em que vendeu as mercadorias para desmente. Então, nós temos, assim, uma cobrança de um valor extremamente alto referente ao ICMS ST por responsabilidade solidária. E aqui, a gente está questionando a base de cálculo utilizada para poder calcular esse ICMS ST. Nós estamos pedindo uma nulidade do alto de infração em razão da violação do artigo 142, dos critérios equivocados para apuração do tributo, porque o ICMS ST no Estado de São Paulo sobre esses medicamentos que a gente está falando de genéricos e similares, ele leva em consideração como base de cálculo o preço máximo ao consumidor, o PMC. É uma base de cálculo fictícia, porque se trata de um ICMS ST, mas nesse caso específico, por se tratar de operações que ocorreram no passado, primeiro, é possível se apurar o valor efetivo da operação de venda ao consumidor final e, portanto, o valor real devido ao ICMS ST, tendo em vista que há, inclusive, o direito ao ressarcimento, caso o contribuinte comprove que a venda ao consumidor final foi um valor inferior eleita pelo Estado de São Paulo. Então, a gente está pedindo essa nulidade pelo critério equivocado, até porque existe uma discrepância muito grande entre o valor eleito pela legislação estadual, que é o PMC, e os valores comumente praticados nos balcões das farmácias. a gente está falando de medicamentos genéricos e similares. São medicamentos que, quando você chega na farmácia para comprar, o balconista te dá um desconto enorme e a gente juntou aos autos um relatório elaborado pela FIP, que é uma instituição renomada, comprovando exatamente isso. Olha, o valor do PMC eleito pelo Estado de São Paulo com os redutores de desconto é muito discrepante em relação ao valor efetivamente praticado, porque os descontos praticados são muito superiores aos previstos nas portarias CAT. Então, tendo em risco essa discrepância, nós estamos pedindo anualidade do alto de infração. Inclusive, nós juntamos a cordão da terceira câmara desse tribunal confirmado pela Câmara Superior do TIT, no qual uma outra distribuidora, distribuidora hiperdrogas, teve a sua autuação cancelada exatamente nesses termos. E a semelhança dos casos, por isso nós estamos pedindo a aplicação desse precedente, ambas as empresas tiveram as autuações no âmbito da mesma operação deslagrada pelo Ministério Público em conjunto com a Secretaria da Fazenda, que é a Operação Monte Cristo. Então, a gente tem, assim, os mesmos critérios de investigação e o que se concluiu no caso da hiperdrogas foi, olha, a discrepância entre as bases de cálculo é tão grande que existe aqui uma anulidade na hora de se apurar esse tributo devido. Então, nós estamos pedindo, primeiro, que seja reconhecida essa anulidade, caso assim não se entenda, que ao menos o processo retorne à primeira instância para que seja convertido em diligência, para que a gente consiga comprovar, produzir as provas necessárias e comprovar qual o real preço praticado ao consumidor final e qual seria, então, o real ICMSST devido nesse caso. Então, essa seria a primeira parte, o primeiro argumento. segundo argumento, e aí uma discussão super comum nessa Câmara, nesse tribunal, de aquisição de mercadorias de empresa posteriormente declarada em idone. Nós temos aqui a atribuição de uma responsabilidade solidária, nesse caso, em razão da inidoneidade da mais bela, que foi declarada dois anos após o término das operações. E a gente juntou aos autos, são mais de 700 notas fiscais, doutores. Nós juntamos exatamente mais de 700 dossiês documentais. Então, nós juntamos para cada nota fiscal, comprovante de pagamento por transferência bancária em nome da empresa, pedidos de compra, trocas de e-mails com pedido, com negociação, todos os documentos que nós tínhamos referentes a essa empresa, para demonstrar efetivamente que as operações ocorreram, são operações de fato verídicas. E, além disso, para demonstrar a boa fé da empresa de cliente, nós juntamos Sintegras mês a mês. Mês a mês, essa empresa obtinha o Sintegra, a regularidade fiscal da mais bela, e nós estamos apresentando. Além disso, diversos outros documentos que comprovam que essa empresa existia, o cartão CNPJ, o próprio print lá do mapa do estabelecimento, enfim, são muitas operações. Não tinha como essa empresa não existir, e o julgador de primeira instância desqualificou os nossos documentos. Por quê? Os pedidos de compra não estariam assinados. Doutores, são pedidos de compra eletrônicos, ninguém mais faz pedido de compra físico assinado. Além disso, por que não existia um conhecimento de transporte? Por que não houve transportadora? São medicamentos, são caixinhas de remédio. É a própria distribuidora que faz a coleta. Então, é de praxe nessas operações comerciais. E em relação aos comprovantes de pagamento, não se falou nada, os diversos se integram os anexados, o julgador de primeira instância concluiu que se integra não comprova a regularidade da empresa. Não comprova a regularidade da empresa, mas comprova a boa fé do adquirente, porque o que a gente tem aqui é um adquirente que confiou no seu fornecedor, comprou, realizou diversas operações, certo de que o fornecedor recolheu seus tributos próprios. E agora está sendo responsabilizado solidariamente. E é engraçado que nesse caso não houve nenhuma tentativa de cobrança da própria desmede. No relatório de cassação da inscrição estadual, consta que essa empresa seria a sucessora de uma outra empresa da WB e que os sócios seriam o Heraldo, o fulano, apontaram os sócios, apontaram o endereço dessa outra empresa e não foram atrás dessas pessoas, da pessoa física dos sócios e das outras pessoas jurídicas. Então, houve aí, ficou mais fácil cobrar direto da distribuidora, que adquiriu essas mercadorias em total boa-fé. Então, assim, tendo em vista essas peculiaridades dos doutores do caso, nós estamos pedindo provimento do recurso ordinário, então, para ou nulidade, né, ou retorno dos autos à primeira instância para a produção de provas ou cancelamento da autuação. Eu fico à disposição. Obrigado, doutora Gabriela. Doutor Eduardo? Bem, eu parabenizo a patrona, foi muito objetiva, muito clara. Realmente, foi um processo difícil para eu analisar, para eu entender, para eu julgar, e eu vou proceder à leitura do meu voto. Só um segundo. Então, não preciso repetir as acusações fiscais. E aí, eu digo, registro, desde já, a não aceitação dos documentos constantes das folhas 17658 a 17669, apresentados na oportunidade da interposição do recurso ordinário, tendo em vista o estatuído no artigo 19 da Lei Paulista 13457, 2009. Convém registrar preliminarmente a ocorrência da Operação Monte Cristo, e aí eu trago o número do procedimento de investigação criminal, instaurado pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O trabalho realizado em conjunto pelo MP, Cefaz de São Paulo, Receita Federal e PGE, também de São Paulo, constatou a existência de esquema de fraude, folhas 9 e meal na 1071, com o envolvimento da recorrente. Dessume do trabalho fiscal, que é a mais bela, que é o que seria, a fornecedora, a princípio, dos medicamentos, produtos de higiene, pessoal e perfumaria, fora utilizada em fraude pela recorrente para o não pagamento do ICMSST, nas compras de medicamentos e outras mercadorias provenientes de outros estados, no caso, não signatários de convênio com o estado de São Paulo para retenção do imposto estadual nas saídas endereçadas a contribuintes em território bandeirante. Evitava-se, assim, que os reais adquirentes de mercadorias, como é o caso da recorrente, beneficiária do aludido esquema de sonegação fiscal, recolhessem de ICMSST, exigência contida no artigo 426A do regulamento ICMS, nas entradas em operações mercantis interestaduais. se extrai das folhas 1000 a 1001, além das folhas 1004 do processo que, que é o trabalho fiscal dizendo, abre aspas, não se logrou localizar qualquer pagamento efetuado por meio de guias de recolhimento relativos à antecipação tributária. A mais bela também se reveste da condição de intermediária 1 no contexto da fraude hora relatada, atuando como ponte entre os distribuidores de goiás e os reais destinatários das mercadorias localizados nesse estado, tal como pode-se observar pelas notas fiscais emitidas por diversos distribuidores e laboratórios localizados em outras unidades da federação, sem protocolo ou acordo de retenção antecipada do ICMSST, destinados à mais bela, mas com menção à desmede, que é autuada recorrente, nas informações complementares. Mais adiante de trabalho fiscal, nos documentos a seguir, apreendidos digitalmente no estabelecimento da desmede, por ocasião da operação de impacto, verificam-se danfes 910 emitidas pela Milênio, com a mais bela constando como destinatário e indicação de que trata-se de um pedido da desmede, fecha aspas. No demonstrativo de folhas 499 a 923, encontram-se detalhados os cálculos do ICMS da operação anterior e do devido por subição tributária, o ICMSST. Os cálculos do ICMSST dos produtos de higiene pessoal consideraram a base de cálculo da subição tributária com base nos postos nas portarias CATE 70 2015 e 2 de 2018. Ao seu turno, o ICMSST dos medicamentos comercializados foi calculado de acordo com a portaria CATE 149 2015 e 94 2017, saídas de produtos descritos no artigo 313-A, parágrafo 1º do regulamento. Nesse caso, foi considerada como base de cálculo o preço máximo ao consumidor PMC, contido na lista de preços divulgada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CIMED. Conforme ressaltado pela recorrida, na hipótese de inexistência do PMC, a mesma portaria determina índices de valor acrescidos, IVAs, para o cálculo do ICMSST medicamentos e, na impossibilidade de identificação da lista de incidência e ou respectiva categoria, foram classificados para efeito de definição do IVA como positiva barra outros. Esclarece ainda a recorrida que a base de cálculo do ST dos outros produtos farmacêuticos descritos no artigo 313-A do regulamento, considerou o IVA conforme portaria 149-2015 e 94-2017. Como esclarecido pela recorrente, sobre a base de cálculo do ICMSST é aplicada a carga tributária interna, que se refere ao percentual que se obtém após o ajuste de alíquota interna a benefícios fiscais, aliás, com a redução de base de cálculo quando existentes. No valor apurado no item precedente é subtraído o valor do ICMS devido na operação anterior, obtendo-se assim o valor do ICMSST devido na operação com a respectiva mercadoria. Fecha aspas. Pondero que houve a desclassificação das notas fiscais que representariam as operações mercantis abrangidas pelo autolavrado culminando com a aplicação do artigo 184 inciso 1º do regulamento. Nesse sentido, não há como dar guarida a pretensão da recorrente quanto à consideração de notas fiscais. E aí eu me refiro às folhas 1072 a 1069 e às folhas 17.627 a 17.657 do processo. Estas últimas igualmente não aceitas em razão de apresentação extemporânea nos termos do artigo 19 da lei 13.457 2009. E aí no meu parágrafo eu digo não há como dar guarida a pretensão dessas notas que demonstrariam a ocorrência segundo a recorrente e remessas em bonificação não alcançadas pelo ICMS. Não partilho do entendimento de que haveria equívoco do trabalho fiscal no cálculo do ICMS-ST com base no PMC divulgado pela CIMED. de acordo com a recorrente a base de cálculo teria sido presumida embora houvesse a possibilidade segundo ela de identificação da base de cálculo efetiva por quanto as operações mercantis do IT1 do alto diriam respeito a 2018 a 2020 devendo ser considerado o real valor da operação comercial e não o PMC. Digo eu ocorre que na existência do PMC o mesmo foi utilizado para cálculo do ICMS-ST apenas para os medicamentos e conforme anotado pela recorrida abre aspas em controverso o imposto cobrado em relação aos medicamentos para os quais não foi utilizado o PMC em relação aos demais produtos enquadrados como higiene pessoal e perfumaria devendo ser aplicado o disposto do artigo 22 da lei 13457 de 2009. Além disso o PMC a lei federal 10742 de 2003 versa acerca das normas de regulação para o setor farmacêutico criando como eu já falei o CIMED para definição de critérios para fixação e ajuste de preços de medicamentos referidos critérios permitem a fixação e os ajustes de preços de medicamentos com apuração do PMC. Aproveito as considerações da recorrente no sentido de que abre aspas a época das operações do IT1 a base de cálculo na saída interna de medicamentos será determinada pela portaria 94 2017. Logo foi esse PMC deduzido do desconto respectivo que o fisco utilizou corretamente com base de cálculo do CMSST pois havendo uma base de cálculo prevista na legislação ela deve ser utilizada apurando o fisco o imposto deixou de ser reculido antecipadamente conforme 426A regulamento ainda reproduzindo as palavras da recorrida dessa forma o PMC definido pela CIMED serve apenas de parâmetro para cálculo de CMSST pois as próprias portarias CAT atinentes ao cálculo de CMSST determinam aplicação de desconto sobre os PMCs justamente na busca dos valores praticados no mercado e os cálculos foram feitos pelo fisco conforme a legislação fecha aspas acrescento que não há como aceitar pesquisa realizada pela FIP que foi encomendada pela recorrente em virtude de sua extemporaneidade nos termos do artigo 19 da lei 13457 de 2009 não obstante a legação da recorrente consistente na incorreção da forma de apuração do CMSST o trabalho fiscal fúrias 372 e demonstrativo de fúrias 499 a 923 do processo comprova a subtração do valor do CMS operação anterior do montante para verificação do valor devido sobre a base de cálculo do CMSST eu digo isso porque a recorrente ela afirma estou voltando aqui um pouquinho na redação do meu parágrafo que apesar do artigo 268 do regulamento tratar dessa subtração sobre a operação própria do cálculo do imposto o trabalho fiscal teria deixado de fazê-lo desrespeitando assim o 142 do CTN no parágrafo segundo digo que como bem acentuado de forma exemplificativa pela recorrida abre aspas em relação a nota fiscal 621 observa-se as folhas 499 que o valor do CMS da operação anterior 4.373 reais 3 centavos e que o CMSST foi calculado aplicando-se a carga tributária 18% sobre a base de cálculo resultando no valor de 15 mil e tanto do qual foi subtraído os 4.373 reais e 3 centavos que é o ICMS devido na operação anterior resultando no ICMSST devido de 11.157 reais e 37 centavos então fecho aspas aqui as palavras da recorrida a recorrente questiona o fato do relatório da operação Monte Cristo conter elementos relacionados tão somente a terceiros sem qualquer relação com ela circunstância que seria suficiente para sua desconsideração e mais do que isso nulidade considero contudo um a elucidação do trabalho fiscal processo de cassação da eficácia da inscrição estadual PAC que antecedeu a presente constituição do crédito tributário lavratura do alto no que concerne a utilização de empresas como é o caso da mais bela na simulação de operações e mais do que isso com a participação vantajosa da recorrente entre outras e considero também dois as informações contidas no relatório de informações da operação Monte Cristo folhas 961 a 1071 em que fora pormenorizada a participação da recorrente no esquema de fraude estruturado cobra relevo a constatação de que no endereço da mais bela informado ao Fisco Paulista aqui a rua Passadena número 104 em Cotia fora constatada indiligência realizada conforme folhas 926 do processo a existência de pequena sala comercial não condizente portanto com atividade de distribuição de medicamentos conforme informado ao Fisco Estadual sala essa localizada na TPC Logística Sul-Deste SA não havendo no local qualquer funcionário da mais bela oportunas as considerações da recorrida de que abre aspas consoante exposto no PAC folhas tais a mais bela seguiu o mesmo padrão de operação observado na AWV distribuidora ou seja omissão de pagamento do ICMS antecipado como exigido pelo 426A do regulamento relativo às entradas interestaduais de produtos farmacêuticos medicamentos remitidos por distribuidores localizados em estados não signatários de acordo relativo a subição tributária e o funcionamento por um curto período após se tornar devedora tributária sendo transformada em atividade não sujeita ao ICMS alterando o endereço e sendo encerrada fecha aspas não merece prestígio a insurgência da recorrente contra as acusações fiscais em comento com o argumento de que a declaração de inidoneidade ocorrerá após a época dos negócios jurídicos entabulados com a mais bela isso porque o próprio STJ considera a possibilidade de radiação de efeitos jurídicos da referida declaração para as operações ocorridas anterior aí não está no voto mas dito de outra forma a gente verifica quando se trata da súmula 519 que não basta você ter essa declaração posterior à época da realização das operações mercantis outros elementos precisam demonstrar que houve aí a boa fé do contribuinte para afastamento de glosa de crédito do ICMS continuando no voto importante acrescentar na informação do frete sob responsabilidade do destinatário recorrente circunstância que contribui para o entendimento de que o mesmo tinha ciência de que as mercadorias em questão não teriam origem no local informado na documentação fiscal trata-se no meu sentir de fato suficiente somado claro ao trabalho fiscal que constatou o esquema de fraude perpetrado com a participação da recorrente para mim então trata-se de fato suficiente para desconsiderar sua boa fé não sendo o caso de start da aplicação da súmula 159 do STF aqui é STJ botou STF mas tudo bem para o caso vertente e assim para afastar a glosa dos créditos do ICMS como acusação fiscal do item 2 do auto lavrado pondero ainda que a responsabilidade solidária imputada recorrente no que atina o ICMS da operação interior e o ICMS ST decorre da concorrência para a sonegação do imposto estadual nos termos do artigo 11 inciso 12 de regulamento e assim revela o interesse comum com a mais bela na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal nos moldes do artigo 124 inciso 1 do CTN aqui em relação a assertiva de que a multa teria caráter confiscatório aplico o artigo 28 da lei 13457 2009 trata de matéria constitucional salvo exceções que não são os casos do caso vertente a gente não pode tratar de matéria constitucional então não conheço a parte do recurso em relação a insurgência no que atina a atualização do valor básico para cálculo da multa punitiva aplico a súmula 13 2018 no que se refere aos juros de mora reproduzo e acompanho a manifestação da recorrida de que abre aspas deve ser observado que no presente alto encontra-se fatos infracionais relativos a 2018 a 2020 sendo que conforme demonstra a severa autuada no recurso houve alteração do artigo 96 da lei paulista do ICMS pela 16497 de 2017 e que veicula a taxa de juros de mora equivalente a selic em face do exposto com isso parcialmente o recurso ordinário e na parte conhecida nega o provimento para manter o alto de infração lavrado em razão da subsistência da acusação fiscal nele contida só para complementar em que pese o esforço e a peça muito bem elaborada pela patrona da autuada para demonstrar a sua boa fé para mim ter uma força probante maior significativamente maior esse processo de investigação e o trabalho fiscal e que no meu sentido demonstraram que ele só existiu porque havia a participação da recorrente ou seja de modo a evitar que a recorrente ela tivesse que pagar o ICMS ST na entrada das mercadorias de unidades federativas não signatárias de convênio com o estado de São Paulo então aqui no meu sentir data venia o entendimento da patrona não se trata de um caso de inidônio em que você consegue demonstrar boa fé e dissociar do comportamento com dolo fraude ou simulação do fornecedor da mercadoria aqui para mim é um esquema de fraude ou seja não dá para você separar a atuação no caso da da mais bela em relação adquirente final da mercado adquirente da mercadoria que é a recorrente ou outra empresa pessoa jurídica nessa situação então por essa razão o meu voto é nesse sentido é pela manutenção do alto de infração perfeito obrigado doutor Eduardo parabéns pelo voto bem completo não deixou nenhuma aresta nada não foi analisado e apesar disso foi bastante objetivo eu vou acompanhá-lo integralmente ouvi atentamente e concordo integralmente com o seu voto e parabenizo por passar a palavra para os demais juízes já abrindo os debates doutora Luciana obrigada obrigado presidente também parabenizo doutor Eduardo voto muito preciso muito profundo realmente a operação Montes Cristo já é conhecida nesse tribunal no esquema de fraudes tal como o relator também não não verifico aqui pelo trabalho fiscal em relação à utilização da base de cálculo do PMC e mantenho firme o entendimento que eu já proferi no voto de visto os autos que o 4103357 o próprio autuado traz sede de memoriais eu digo também que a própria Câmara Superior já se debruçou sobre a matéria no AIM 4124606 e definiu que realmente a base de cálculo do ICMSST está prevista nas portarias CAC 35 de 2014 e 149 de 2015 e que faz referência à lista de pedidos imensamente divulgada pela AXEMED que contém o preço máximo do consumidor do PMC em relação às outras questões eu acompanho também integralmente eu não tenho imaginado acrescentar ao voto do doutor Eduardo mais uma vez eu parabenizo Obrigado doutora Luciana doutora Tatiana Inicialmente parabenizo doutor Eduardo pelo voto acompanho a leitura das informações e da análise de todo o conjunto probatório as considerações expostas estou acompanhando ele na integralidade no sentido de que infelizmente a gente não tem uma prova inequívoca aqui da ocorrência das operações por conta da identificação da fraude estruturada Obrigado doutora Tatiana doutor Pedro Obrigado senhor presidente perfeito o voto do relator deixou bem claro o envolvimento da atuada no esquema de fraude da operação Monte Cristo que também esmiuçou bastante a questão da base de cálculo utilizada para o cálculo do TMSST no caso dos medicamentos então perfeito o voto do relator de santo até a força do presidente Obrigado doutor Pedro então nós já temos aqui uma convicção firmada eu peço aos colegas que marquem a presença para o julgamento o doutor Eduardo já registrou seu voto pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso falta apenas a doutora Tatiana fazer o registro aqui da presença perfeito vamos então iniciar a votação A votação realizada o processo de desmede distribuidor de medicamentos olímpia S.A. AIM 4150521 teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido em decisão unânime muito obrigado doutora Gabriela bom dia obrigado bom dia a todos vamos passar para o próximo processo que é também da relatoria do doutor Eduardo se eu não me engano nós estamos aqui no horário eu costumo consultar os colegas se gostariam de fazer um intervalo de 10 minutos ou se preferem seguir adiante pois não adora eu posso resumir ao máximo o meu o meu processo até porque eu acho que vai ser pedido vista mas se quiser o intervalo aí a gente volta e eu acho que tem dois para julgar né um da relatoria do presidente o processo eu acho que no meu caso é um processo simples né processo rápido por conta da argumentação né então é uma coisa rápida preferem dar uma pausa a doutora Luciana está um pouco convalescida aqui do probleminha né de saúde e não sei se gostaria de fazer essa pausa melhor presidente testei positivo para a covid novamente então estou um pouco debilitada mas dez minutinhos é suficiente tá certo então eu vou pedir aos colegas que a gente se reúna novamente às dez e trinta e às dez e quarenta presidente até daqui a pouquinho tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem Boa Fé Legenda Adriana Zanotto 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 E a representação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto